Como é que é? Como é que é? O amor está sendo um nation Já estou além do mundo que sejam Estou juntando com a minha proteção E estáu, façam barulho, calmo aqui Eu cantarei de sujeito Estou num mundo que tem o nation É tudo um gênero de nation Muita santa, com fome e minha garota E como? Aê, 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 aê E como? Aê, aê, aê E como? Eu canto na vez, migue, migue Mas ela, minha mãe, a mãe, a mãe 3, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Tchau, tchau.